Malandramente Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada Na hora de ganhar madeirada Na hora de ganhar madeirada Pra mim, nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Obrigado